Olá minha rapaziada, estou começando mais um vídeo para este meio de canal Aqui o portão do quintal Ave Maria Olha aí, alma de gata aí gente Ave Maria Oi Cici, Cici eu vou gravar só alguma coisa contigo Ai, olha que céu maravilhoso Aí sim hein Deus Olha que dia, o de hoje está perfeito Está logo a relação aqui com esses gatos Ave Maria Quando eu abro o portãozinho de manhãzinho aqui Esses gatos só faltam comer aqui Cici, calma Cici Faltar a relação aqui para esses felinos Dinheiro não, mais gato Né Cici Calma Cici, vou já dar uma voltinha contigo Hoje o vídeo para o canal vai ser seu Deu para sair de manhãzinha Isso aí é com ela mesmo Né Cici Quer Cici, ração? Comer um pouquinho Ela não é muito chegada a comer ração de manhã não Ela só come meio dia E lá para as 5 horas da tarde que eu coloco Uma raçãozinha para ela Porque ela só come duas vezes no dia Meio dia e umas 5 horas Né Cici Né Cici, pera aí Cici Amo já saí Amo já saí Não deu para sair Pera aí que eu vou pegar até o puxador Os gatos aqui enchendo a pança Esse aqui é a Jasmine A mãe dele Dela aqui também, do Romeu Que esse aqui foi da penúltima unhada dele Aí a última unhada Deu esses 3 gatinhos aqui São duas semi e dois machos Aí só que até agora Nós não achamos alguém que queira Adotar E por enquanto nós estamos com eles aqui Mas vamos ver aí Qualquer momento pode aparecer alguém que queira Porque não tem condição de ficar com essa ruma de gato aqui em casa Mas por enquanto vamos ficar por aí Pera, se eu pegar teu Pera que eu vou pegar teu puxador Dê um piso Dá uma foto ali com ela ali Porque Botando certo mais de manhãzinha Ela não sucede Olha o jeito Vou passar aí Pera, se eu pegar Pera Vou colocar aqui Pera, se isso Víxu, se escorreu Espera, vocês, espera A alegria da porra Deixa aqui o porta Espera, espera, vocês, mulher Quase me leva Quase me leva, né Vai chamar, eu tenho pra sair de casa Olha aí, olha aí, minha rapaziada Aqui, ó Onde eu moro aqui, ó O ponto aqui de onde eu moro É que tem pra onde a gente sair, né Pra passear com o cachorro, né E aqui, ó Que é o acedor, ele disse É, que fica aqui, deixa eu dar É, eu vi ali É o cachorro do Gerra de Pastalemão A gata ali, a gata ali, a gata ali, a gata ali querendo brincar com ele A armário É afoito, pensa no cachorro, é afoito Era o Gerra e o cachorro dele O bom de você morar no final da cidade É porque tem pra onde você caminhar, né Pra você sair, você sair com o seu cachorro, né Porque no centro da cidade Não tem como você sair com o cachorro, né Encanto assim, ó Encanto espaçoso Aí você não vai passear com o cachorro no meio da rua Onde tem carro, onde tem movimento, né É bom no canto espaçoso Pro cachorro ficar à vontade Você sair sem medo Às vezes o cachorro pode soltar da sua mão Correr pro meio dos carros Aí a vontade de você morar em canto assim É, no fim da cidade Onde tem espaço Onde tem um lugarzinho pra você caminhar E passear com o cachorro, né Ó, em lugar assim, ó Fiquei pra onde sair, ó Aqui nessa localização onde eu moro aqui Em Quixadá Fica no final da cidade É, Quixadá é um municípiozinho A 150 quilômetros da capital cearense, né Que é Fortaleza A 150 quilômetros de Fortaleza Fiquei em Quixadá A peça está com vocês Pois é, minha gente A esse lugar aqui pra você caminhar, meu filho Aí esse lugar aqui pra você caminhar é bom demais E é um lugar bonito aqui Particularmente eu acho, né É porque eu moro aqui não Mas tem gente que nem liga Anda por aqui E passa aqui todo dia E nem liga, né Mas aqui, cara Ficou-se bem cuidado Aí sim, viu Não faltava a gente aqui de manhã e à tarde Fazendo sua caminhada, né E passeando com o seu pet também Olha aí Aí tem um açude aí, ó O açude do Eurípides Olha esse sol Isso é louco Deus seja louvado Para esse dia Não é, Cici? Ah, Cici Agora tu não pode passar mais pra ali Que fizeram esse muro aqui, ó Que isso aqui não era cercado Aí cercaram tudo aqui Agora Aí eu andava pro Lí Lí Na beira do açude Lí Com ela, né Mas agora é só até aqui Pra finalizar, né A caminhada Né, Cici? Tava faltando só a presença dela aqui no canal Moro, Cici Tá bom, né, Cici? Vamos pra casa agora Olha só a brisa Cansou, Cici? Não, o dia é hoje Tá belíssimo, viu Com esse sol Né, Cici? 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 Pois é, minha rapaziada Esse foi só mais um vídeo aqui Para esse humilde canal Se você não é inscrito no canal Inscreve-se Ativa o sininho das notificações Pra quando sair vídeo aqui Vocês não perderem E é isso aí, minha rapaziada Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau